Música Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Os Jogos da Primavera mostram mais uma vez porque são o maior evento do esporte estudantil. Tensão! Toda essa galera apreensiva estava aguardando a premiação dos vencedores dos Jogos Estaduais da Primavera, que reuniram estudantes atletas de 63 municípios sergipanos. Os estudos também, nós batalhamos para isso, procuramos ofertar ao nosso aluno, na medida do possível, o que a escola pode ofertar e trabalhamos para que eles sejam campeões no esporte e no estudo. Ganhar medalhas e troféus e ainda representar o Estado. Alguns desses jovens atletas e para-atletas venceram os Jogos da Primavera 2014 e vão integrar a delegação de Sergipe nos Jogos Estudantis da Juventude, que acontecerão em novembro nas cidades de João Pessoa e São Paulo. Essas escolas campeãs, nas quatro modalidades coletivas e nas nove modalidades individuais, esses alunos campeões e as equipes campeões representarão o Estado de Sergipe. Nessa etapa nacional, esse evento que é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o maior evento, um dos maiores eventos escolares do mundo. A participação dele na Paralimpíada Escolares Nacional, que vai ser de 24 a 28 de novembro deste ano, a gente está com uma expectativa muito boa. Teve uma diferenciação que até o ano passado era categoria A, de 12 a 15, e categoria B, que era de 16 a 19. Mas este ano em específico, eles fizeram uma modificação e transformou tudo em uma categoria única, de 14 a 17, reduzindo a totalidade do para-atletismo de 24 alunos para 12 alunos. E nós iremos representar a delegação sergipana de para-atletismo escolar com nove atletas. E estamos indo muito bem. Claro que ser campeão é o desejo das equipes e o orgulho pelas conquistas está no rosto não só dos alunos, como também no discurso empolgado dos professores. Nós temos há muito tempo um histórico de sucesso no Jogo da Primavera. Hoje, nós somos tetracampeões do Jogo da Primavera na modalidade badminton. E estamos com outras modalidades também, onde estamos despontando o xadrez, o futsal. Nós disputamos as medalhas de ouro na categoria A e na B, que levamos todos os primeiros lugares. É campeão na simples individual, campeão na dupla feminina, dupla mista, dupla masculina também. O espaço urbano e o crescimento acelerado das cidades foram temas da jornada de arquitetura da Universidade Tiradentes. Discutir os caminhos da construção civil em Sergipe. Essa foi a proposta da 11ª Jornada de Arquitetura e Urbanismo da UNIT. Durante três dias, o evento levou a estudantes do curso de Arquitetura da instituição palestras e minicursos sobre o espaço urbano e o crescimento acelerado das cidades. É um conhecimento muito rico que não se encontra nos livros, que se encontra na vida prática, no dia a dia, da vida das cidades, do planejamento urbano. O evento contou ainda com a participação de palestrantes de várias partes do país, que discutiram a importância da criação de concurso público para a inserção de estudantes no mercado de trabalho. O concurso tem a grande vantagem de que ele estabelece o critério da qualidade para escolher o vencedor. E a qualidade, muitas vezes, ela independe da experiência, ou do tempo, ou do tempo que o profissional está trabalhando. Os temas debatidos na jornada garantem um motivo a mais para os estudantes seguirem na busca da realização profissional. A gente acaba descobrindo um pouco mais áreas novas onde a gente pode estar efetuando, que, mesmo como estudante, às vezes a gente desconhece alguns caminhos que a gente pode estar seguindo. E essas palestras servem para isso, para abrir os nossos olhos e ver o horizonte à frente, ver novas possibilidades para o mercado de trabalho, buscando novas soluções para os nossos projetos. A edição de hoje fica por aqui. A gente volta segunda. Um bom final de semana para você. A gente volta segunda. Um bom final de semana para você.